As consequências da impugnação de alguns candidatos das eleições 2010 e veja também Líder do tráfico da Vila Nazaré é preso por estar envolvido na morte de um comerciante em uma churrascaria na zona norte da capital Emergências lotadas mais uma vez em Porto Alegre, a Secretaria de Saúde da capital promete mais profissionais nos postos e ainda A cidade que tem o vinho e o frio como atrações turísticas Boa noite, fiquem com a gente, começa agora o Ubra Notícias A forte massa de ar polar que cobre o estado não está facilitando em nada a vida dos gaúchos Para sair de casa só muito bem agasalhado Durante a madrugada foram batidos novos recordes de temperaturas baixas Em Vacaria, nos campos de cima da serra, fez menos 3,4 graus É muito frio, não é mesmo? E parece que ele vai continuar, acompanhe nos mapas Na quinta-feira pode ter formação de geada em praticamente todo o Rio Grande do Sul Nos altos da serra, entre São José dos Ausentes e Cambará do Sul, há uma pequena chance de neve em pontos isolados Em Cambará do Sul, então, a mínima vai ser de menos 5 graus Na Grande Porto Alegre, há risco de geada ao amanhecer e sol durante o dia A máxima não passa dos 13 graus na maioria das cidades Na capital, mínima de 1 grau e a máxima também de 13 Na sexta, chove na metade norte e sábado pode ter fortes temporais no estado E a queda na temperatura está impulsionando o aumento nas vendas do comércio de Porto Alegre A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas é de que, se o frio continuar, o mês de julho Possa fechar com um crescimento entre 8% e 10% em relação ao mesmo período do ano passado De acordo com a CDL, até a última semana, quando estava muito quente para a época O comércio registrava perdas nos negócios E como o Rio Grande do Sul está no auge da temporada de inverno E deve ter temperaturas baixas durante toda a segunda quinzena deste mês Os hotéis lotam com turistas nas regiões mais geladas Bento Gonçalves, há duas horas de carro da capital gaúcha Tem também o vinho como grande atração No termômetro do calçadão, a temperatura é de 0 grau Às 6h30 da manhã, as pessoas se encolhem do jeito que podem Para enfrentar o vento, que deixa a sensação térmica abaixo de zero Enquanto o sol desponta no horizonte, aos poucos Uma pequena névoa na margem do Rio das Antas Forma um desenho no contorno dos montos O clima típico da época é enriquecido com as paisagens tradicionais da serra O nosso produto turístico está bastante baseado em cima da questão cultural Então o nosso principal produto que é o vinho, que é um produto nobre Já com premiações nacionais, internacionais E também toda a valorização e a preservação que a gente fez ao longo desses anos Da nossa cultura da imigração italiana Uma das características de Bento Gonçalves é o enoturismo, ou turismo do vinho As principais vinícolas abrem as portas aos visitantes Para que as pessoas possam conhecer a produção e o armazenamento E ainda degustar os produtos Em 2009, apenas nesta vinícola foram 130 mil visitantes No período em que as parreiras estão secas, prontas para a poda Os turistas aproveitam para provar os diversos tipos de vinhos Mas é fazer com que ele consiga entender que a gente está trabalhando Buscando a satisfação dele né E deixar ele mais tranquilo, aproximar ele mais ao vinho Que ele consiga abrir uma garrafa da forma como ele acha talvez menos errônea né É o caso do professor catarinense Marco Antônio Ele veio ao estado para visitar a família E acabou trazendo o amigo italiano para conhecer os produtos Cultivados por descendentes de seus conterrâneos É um conhecedor de vinhos na Itália E eu queria mostrar os vinhos brasileiros para ele E aproveitamos para passear por aqui Uma visita de prazer e de conhecimento A mesma vinícola oferece ainda um curso que forma enólogos amadores Com o parreiral didático que apresenta 45 tipos diferentes de uvas E as antigas pipas de grape Onde o vinho era armazenado Tudo com o objetivo de incentivar a produção artesanal Mas o principal é que as pessoas que venham à capital nacional do vinho Consigam aproveitar as belezas do local E principalmente degustar ao máximo o produto que é apreciado em todo o mundo Novidade na comissão temporária criada na Câmara Federal Para discutir a importância da obrigatoriedade de diploma Para o desempenho da função de jornalista Foi aprovada a mudança na Constituição que mantém a exigência da graduação na área Em 2009 o Supremo Tribunal Federal havia derrubado essa reserva de mercado para a categoria A proposta agora vai a plenário Onde deve ser aprovada em dois turnos A seguir encontrado corpo no Guaíba em Porto Alegre E preso acusado de ter mandado matar dono de churrascaria da capital Não saia daí Estão abertas as inscrições para os programas de pós-graduação da UBRA São mais de 40 cursos de especialização oferecidos no Campus Canoas E também nas cidades de Porto Alegre, Carazinho, Santa Maria, São Jerônimo, Torres e Tramandaí